Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira, Samaritner vem pra dançar De saia branca costumeira, gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira, fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita, se agita e segue no seu passo Mostra tudo